A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade, nós podemos mudar. E a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Ele me bateu assim, ó. Eu tenho medo dele. Você não? Aí eu choro, choro. Mas não adianta nada. Ele chegou. Para muitas crianças, o inimigo não é imaginário. O governo de Mato Grosso precisa de você no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Denuncie. Diz que ser. Governo de Mato Grosso. Olá. O escândalo do Mensalão foi denunciado há 12 anos. Há três anos foi iniciada a Operação Lava Jato. E a cada dia, notícias de prisões e ações da Polícia Federal e da Justiça despertam um brasileiro para mais denúncias. Nós vamos falar hoje sobre um evento que vai acontecer em Cuiabá que deve reunir nomes como o ministro Alexandre de Moraes, a juiz estadual Selma Ruda, o jurista Marlon Reis, o delegado da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza e muitos outros. Nós recebemos hoje o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Moisés Maciel, que é também coordenador da Rede Controle de Gestão Pública, que é constituída por 17 instituições. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já falar sobre este terceiro encontro nacional sobre cooperação para a prevenção e combate à corrupção que vai acontecer no TCE. Conta um pouco para a gente como é que vai ser essa programação. É um prazer estar aqui para falar do terceiro encontro nacional sobre cooperação para a prevenção e combate à corrupção, que vai acontecer numa hora muito propícia aqui na nossa capital do agronegócio. Estarão presentes aqui pessoas de vários órgãos que fazem esse combate à corrupção no Brasil. E será um encontro de entidades como a nossa rede de controle, que existe hoje, em todos os estados do Brasil. Cada estado do Brasil há um esforço de coordenação desse combate à corrupção. São os órgãos de controle que se reúnem em fóruns para definir ações conjuntas para o enfrentamento da corrupção e para proporcionar à população, ao cidadão brasileiro, o aumento da percepção do controle. Quais são os temas que vão ser debatidos e feitos nas palestras nesse evento? Haverá uma análise do cenário em que nós estamos vivendo. Falaremos também da empregabilidade, da inteligência artificial no combate à corrupção. Falaremos também de... compartilharemos também técnicas para... No nosso trabalho, do nosso dia a dia do combate à corrupção. E formas coordenadas de atuação para também prever, detectar e combater atos de corrupção. O evento vai ser nos dias 25 e 26, lá no Tribunal de Contas do Estado. Quem pode participar? Uma pessoa da população, por exemplo, que esteja interessada em entender e conhecer um pouquinho do que significa a corrupção e fazer essa relação com esse cenário, ela pode participar do evento? Deve participar, porque o combate à corrupção, ele precisa ser feito por três prismas. O primeiro, o controle social, que é o controle que é efetivado por cada cidadão. A raiz é pública, nós estamos numa república, tudo que tem na cidade é nosso, Tudo que é do Estado é nosso, da União também é do povo brasileiro. Então, o controle social é um dos elos dessa corrente. Há também os órgãos de controle interno e o controle externo, estarão todos nesse grande evento. E o cidadão pode participar através do site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Porque, devido à capacidade do auditório da Escola de Contas, as inscrições se encerraram há alguns dias, né? Porque pessoas do Brasil inteiro estarão aqui. E a procura foi muito grande. Mas, no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, você vai poder assistir todas as palestras, que inclusive ficarão gravadas lá. E elas serão transmitidas online. Conselheiro, a gente falou aí, o senhor é coordenador dessa rede de controle de gestão pública, né? São 17 instituições, Polícia Federal, Receita Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal e Estadual, Procuradorias. Conta um pouco pra gente, pro internauta até conhecer um pouquinho, como é o trabalho dessa rede, qual é a função dessa rede? A função dessa rede é coordenar ações, pra evitar o retrabalho, compartilhamento de informações. Um órgão é deixar que o outro órgão acesse o seu banco de dados. É maximização do trabalho, da força de trabalho que nós temos. Porque existem alguns órgãos que têm um reconhecimento internacional, que estão com a força de trabalho mitigada, apequenada. Então, quando nós nos unimos, nós ficamos mais fortes e oferecemos um serviço melhor pra nossa população. Isso não acontece só no Brasil. Na Inglaterra também há um esforço. No mesmo sentido, a Inglaterra está desenvolvendo um plano nacional de combate à corrupção. Isso será debatido também nesse encontro, estratégias nacionais de combate à corrupção, com as redes se falando nacionalmente. Hoje nós falamos de forma regionalizada, cada um no seu estado. Mas nós vamos debater uma forma de nós conversarmos nacionalmente, com o apoio da Encla. Nós sabemos que existem, o próprio Tribunal de Contas, por exemplo, é um órgão de controle. Fiscaliza aí as contas das prefeituras, do estado. Existem essas atuações, mas na sua visão, o que é necessário para que seja aprimorado esse controle e se evite que a corrupção entre, ela tome conta, que aconteça, por exemplo, de depois de muitos anos ser descoberto um desvio muito grande. A gente vê hoje em dia, não é mais milhões, é bilhão, bilhões. Na sua visão, do seu trabalho, o que é necessário, o que precisa avançar no Brasil para evitar, para essa prevenção do combate à corrupção, conselheiro? Precisa avançar o controle social. O controle social, o cidadão precisa ficar atento. Na Inglaterra, se um vizinho chega com um carro na sua garagem que não tem nada a ver com o seu padrão de vida, o outro já faz o controle. Olha, está acontecendo alguma coisa com o meu vizinho. Eu acho que ele está maluco. Ele chegou com um carro aqui que não tem nada a ver com o padrão de vida dele e eu conheço esse cara. Então, o controle social, o controle social, a transparência também. Quando nós falamos de transparência hoje no Brasil, parece que é só para salário de servidor, mas não. Transparência para que a população saiba como aquela decisão, como aquela política pública foi escolhida. Qual a empresa que vai prestar aquele serviço? Qual a empresa que vai tirar o lixo do seu bairro? E quem é o dono dessa empresa? Qual a margem de lucro dele? Quanto que ele está lucrando? Ele está fazendo o que com lucro? Porque ele está prestando serviços por setor público. Outro avanço que nós precisamos é acerca dos programas de integridade, compliance, no setor privado. Porque quando nós falamos de corrupção, nós falamos de acordo entre o setor público e o setor privado. O setor privado capturando o setor público. Em vez do setor público servir a toda a população, ele está servindo a alguns, como o caso da JBS. Quem não quer? Qual o empresário brasileiro que não gostaria de obter um financiamento do BNDES? E nas discussões da questão da JBS com o Paulo Bernardo, o delator, ele relata que foi para cima do Paulo Bernardo, dizer, olha, eu não vou dar mais dinheiro. E o Paulo Bernardo respondeu da seguinte forma, você pensa que esse dinheiro é seu? Esse dinheiro não é seu, não. Você não está dando o que é seu. Você está dando o dinheiro que é do BNDES, o dinheiro é do povo. Você está dando o dinheiro do povo. Ou seja, corrupção deslavada, suborno, acordos na madrugada, às 10 horas da noite, quando a população está dormindo. Então nós temos que avançar nisso. Outro ponto que eu também penso que nós temos que avançar é em questão da educação. As nossas crianças precisam ser educadas. O Brasil perde 200 bilhões por ano, segundo o MPF, com corrupção. 200 bilhões por ano, se nós... São 20 PIBs de Mato Grosso. Nossa. 20 PIBs de Mato Grosso nós perdemos com corrupção. E mais, o capitalismo, ele exige confiança. Alguém só negocia com outro alguém se aquela outra pessoa, outra parte, for uma pessoa de confiança. Se não, o risco aumenta. E o Brasil é considerado, segundo o Fórum da Voz, que é o Fórum Econômico, o Brasil é considerado o quarto país mais corrupto do mundo. Então nós precisamos mudar isso. E essa corrupção, ela cresceu devido ao volume de recursos que foi empregado nesses comuns a partir de 2008. Ou seja, nós estamos numa crescente. Isso precisa ser controlado. A gente vê, a lei anticorrupção, ela já está exigindo das empresas privadas que treinem seus colaboradores, o compliance que o senhor comentou. A gente vê que não faltam leis no país. Agora eu queria saber o seguinte, por exemplo, a mudança da lei de responsabilidade fiscal, para permitir que os estados e municípios paguem as suas dívidas. Então, senhor, isso não seria um retrocesso? Não pode abrir brechas para que haja novamente aquela situação que havia antigamente de prefeitos que entregavam a prefeitura quebrada, porque depois não teria uma punição? Não é um risco? Olha, isso que está acontecendo hoje com a lei de responsabilidade fiscal, na verdade, é um remendo, porque a responsabilidade fiscal, ela foi mitigada, ela foi abandonada em nome da corrupção. Justamente. A impunidade, a impunidade gerou a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal. E o Tribunal de Contas, ele precisa ser um guardião da lei de responsabilidade fiscal. O Ministério Público precisa ser um guardião da lei de responsabilidade fiscal. A população precisa ser uma guardião da lei de responsabilidade fiscal, porque o ente público não pode gastar mais do que ele arrecada. E parecia para alguns políticos que hoje já saíram de cena, que o Estado podia tudo, podia comprar tudo, o dinheiro do Estado não queria acabar, e daí fizeram essa farra. 200 bilhões de reais por ano em corrupção. E qual foi a consequência disso? Nós perdemos quase 30% do nosso PIB de 2014 para cá. Ou seja, perdemos uma Argentina inteira. Empobrecemos uma Argentina. Todos ficaram pobres por causa da corrupção. Quando o senhor fala em controle social, a gente vê aí as manifestações em Brasília cada vez mais inflamadas. As pessoas estão indo fazer uma pressão de uma forma que está partindo praticamente para a violência. O senhor acredita que o brasileiro está cansado? Agora ele está indo para o tudo ou nada? Eu acredito que o brasileiro está reagindo, né? Mas quando nós falamos de um controle social, nós falamos de um controle social preventivo. Para que o gestor saiba que tem alguém olhando isso. E esse controle social preventivo, ele pode ser implementado através da transparência. Quando nós temos um governo transparente, ele diz para a população aquilo que ele está fazendo. E já existem N aplicativos nos quais o cidadão pode acompanhar a gestão pública e saber o que está acontecendo. E protestar e ir para as ouvidorias e abrir processos. E nós temos várias ouvidorias. O Tribunal de Contas tem ouvidoria. O Ministério Público tem ouvidoria. O cidadão pode falar. O cidadão precisa se importar antes. Quando o cidadão reage, o leite já foi derramado. Por isso que um dos grandes motes desse terceiro encontro é a prevenção. Prevenção é a palavra-chave. O Ministério Público tem o dever constitucional de correr atrás da responsabilização dos que desviaram dinheiros públicos. Mas a população não pode viver nessa espiral. Nós temos que avançar. Nós precisamos de um futuro melhor. E esse futuro melhor, ele vem através da transparência, através da prevenção, através da educação. Através de programas de integridade, tanto no setor público quanto no setor privado. Bom, conselheiro, então, para a gente encerrar, vamos repetir aí a data, o local, aí no caso, as pessoas que vão poder acompanhar pela internet, qual o site. Para ficar o convite aí, para que acompanhem, assistam, estudantes, profissionais, enfim, todos possam acompanhar. E o terceiro encontro nacional sobre cooperação para prevenção e combate à corrupção. Olha, o evento acontecerá nos dias 25 e 26 de maio, a partir das 9 horas, lá na Escola de Contas, do Tribunal de Contas, que é localizada lá no Centro Político Administrativo. E todas as palestras do evento, todo o evento poderá ser acompanhado no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. É só entrar lá no Google, coloca TCMT, que você vai cair no site do Tribunal de Contas de Mato Grosso e vai poder assistir com áudio muito bacana, uma imagem muito legal. A gente viu aqui um link, inclusive, da programação, se você quiser pesquisar, né, a programação completa, porque, assim, os temas são muito diversos. Desconstrução social da corrupção, combate à corrupção e garantias constitucionais, as ações sobre transparência, vai ter aí palestras sobre o valor da ficha limpa no combate à corrupção, enfim, são várias. São dois dias, com várias programações, então é só você acessar aí o www.tce.mt.gov.br barra eventos. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV e desejamos sucesso nesse evento, conselheiro. Obrigado. Nós conversamos, então, com o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, Moisés Maciel, que é coordenador da Rede Controle de Gestão Pública. Falamos um pouco aí sobre esse evento, um terceiro encontro nacional que acontecerá em Cuiabá, com grandes nomes, e nós temos aqui dois dados importantes que têm a ver um pouco com o que o conselheiro falou, da importância do controle social, de cada cidadão acompanhar, cobrar, ir atrás também da prática do seu gestor, do cumprimento das leis. Então, nós temos aqui essa informação, um dado da Controladoria Geral da União, mais de 50% dos municípios analisados quanto à implementação da lei de acesso à informação tiraram nota zero. Só tiraram nota máxima São Paulo, Curitiba, Brasília, João Pessoa e Recife. Você sabe, por exemplo, aqui no Estado, quais são os órgãos que cumprem essa lei, que é chamada de lei de transparência? Então, é aí uma forma também de controle social, a gente pesquisar, ir atrás, cobrar, denunciar na ouvidoria do tribunal. Outro dado, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o índice de condenação em casos de corrupção no Brasil é muito baixo, considerado pelo CNJ, na faixa de 31%. O tempo médio de tramitação nesses casos, para o CNJ, o ideal seria de dois anos. Está muito acima da meta. A gente viu aí no comecinho que a gente contou, faz três anos que foi iniciada a Operação Lava Jato. Fica aí esse alerta, esse convite para você procurar conhecer, se informar, levar para as suas crianças e os seus jovens essa informação. A gente está vivendo um momento muito importante na política do Brasil, que gera reflexos na economia, na questão social. Então, fica aí esse convite para você, se você puder acompanhar esse encontro nacional, muito interessante as palestras. Então, nós convidamos você também a compartilhar essa entrevista. É só acessar o RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. E a gente se vê na próxima. As vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade, elevando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Nos últimos dois anos, o governo investiu na estrutura de trabalho e atendimento. Foram reformadas oito unidades, como o núcleo de atendimento do bairro Cochipó, em Cuiabá. Agora, o cidadão pode receber o licenciamento anual do veículo em casa, com mais conforto e comodidade. Eu me senti como cidadão realizado. Ou seja, a modernização está chegando e atingindo o usuário. Não é resolver o problema do governo, é resolver o problema do usuário que depende do Detran. 379 veículos foram leiloados e estão aptos a circular. E mais 14.500 veículos foram reciclados. Nós não queremos mais veículos abandonados nos pátios do Detran. O Detran trabalha para oferecer mais eficiência e qualidade ao cidadão. Afinal, quando a transformação acontece, o resultado aparece.